George Lucas vai investir mil milhões de dólares num museu de arte narrativa que deverá ser inaugurado em 2020 em Los Angeles. As instalações futuristas, financiadas quase integralmente pelo realizador norte-americano, contarão com uma coleção de arte e objetos provenientes das filmagens das longas metragens de Lucas, nomeadamente da saga da Guerra das Estrelas e das aventuras de Indiana Jones.